Como parte das atividades da Semana Nacional de Museus, o Arquivo Nacional do Rio de Janeiro expõe uma preciosidade da história brasileira. É o documento original da Lei Áurea, assinado pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888. Além da lei que aboliu a escravatura no país, raramente exibida ao público, os visitantes também poderão ver outros documentos relativos à escravidão no Brasil, como a escritura de compra de uma escrava por uma ex-escrava. Os documentos fazem parte da mostra Rio em Movimento, aberta ao público das 9 da manhã às 6 da tarde na Sala de Exposições do Arquivo Nacional, que fica na Praça da República, número 173, no centro da capital fluminense.